O que é esse Ragnarga de um jogo escroto, cara? Desgraçado, mano. Quem é que tem uma ideia de fazer uma porra nesse jogo, velho? Puta que um jogo de caralho, meu irmão. Ninguém consegue terminar essa porra no flipper, não. Impossível isso, cara. Ai, porra, hein? Acorda o controle aí, que não funcionava. Pudiu, mano. Ah, deu. Terminado. Vou voltar de novo. Ah, meu Deus do céu, não dá, mano. Desse jeito não dá pra fazer nada silencioso aqui dentro de casa, mano. Porra, é online, é controle ruim. Porra, é tudo ruim, é tudo fudendo, tudo, cara. Porra, que merda. Deus do céu, cara. Esse jogo... Ah, jogo desgraçado, mano. Puta que pariu, meu irmão. Caralho, lá vamos nós de novo. Ai, meu Deus do céu. Caralho, esse jogo é impossível de matar, velho. Porra, tem que ficar igual um parado, treinando. Caralho, mesmo que joga esse jogo aqui, mano. Caralho. Não tem mulher, não tem mãe, não tem porra nenhuma, cara. Jogo difícil pra caralho. Pelo amor de Deus, velho. Porra, maluco. Caralho. Deixou um vagabundo na vida pra terminar um jogo desse, velho. Não tem como não. Ah, meu Deus do céu, mano. Essa CPU é uma desgraça demais, velho. Maluco, cara. O jogador não tem um dia de paz, cara. Referenciador, sei lá. O jogador de conteúdo não tem um dia de paz com esse jogo contigo, não, mano. Caraca, meu irmão. Não tá dando, não. Porra, tu bate no carro, tem que ficar apertando o botão até o tempo acabar, mano. Durante 60 segundos. Vai se fuder, mano. Que jogo difícil do caralho. Caralho. É um jogo praticável, velho. Não jogava esse jogo, cara. Não, esse jogo é muito injogável, velho. Que legal isso aí. Tá bom. Eu vou botar no level 1 e jogar no level 1, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. É pior que... Acho que é pior até que o... É pior até que o Kaisa Kinoca esse jogo, cara. Meu Deus, velho. Tu vai pra uma quinta fase, o jogo vira um inferno, velho. Fica pior ainda. Fica impossível no final, cara. Eu nunca vi um negócio desse, cara. É só a porra do meu jogo que faz isso, cara. Olha aí, ó. Tem que ficar nessa merda durante 60 segundos. Cara. Aí tu cansa o dedo. Pô, não dá, mano. Pelo amor de Deus. Cara, só que você tenha uma ideia. Tô jogando no same state. Não tem. Impossível esse jogo, cara. E se tu cansar o dedo, o boneco reage, então. E enche a tela de magia e tu não consegue. Ah, não vou conseguir, cara. Do jeito que tá. Cara, esse jogo é muito... Quase é impossível de terminar. É impossível de terminar. É impossível de terminar. Ah, mano. Não faz isso, não. Por de Deus. Ai, caralho. Puta merda, mano. Ai, não. Cara, esse jogo é muito difícil, cara. Caralho, já pensou, mano? No começo da internet, não tinha informação nenhuma de jogo. Você tem que querer ver o final. Caralho. Não, não flipa, né? No fliperama, mano. Você não tinha internet na época. Caralho, esse jogo é muito... Caralho, ó. Caralho, não dá, mano. Caralho. É por isso que o Neo Geo falhou, cara. É por isso que o Neo Geo falhou, mano. Porra, como é que eles vão ter lucro nisso? Bota jogabilidade com uma CPU impraticável de jogar. Como é que o Neo Geo vem falar ainda que é pirataria que acabou quando é o Geo? Não tem mãe, ó. Pelo amor de Deus, velho. Olha que porra desse jogo aqui, cara. Caralho, não tem mais de três horas pra matar esse cara. Eu não consegui, mano. Eu saí até da live. Eu saí, eu parei até da live, cara. Então, pô, o jogo me desanimou demais, mano. O jogo é muito chato de jogar, velho. Cara, assim... Eu sei que jogo de luta é... A importância é os pontos e tal. Mas, caralho, maluco. Nessa época também, o offline tem que... Porra, tem que funcionar também, cara. O single player tem que funcionar, mano. Como é que pode isso, cara? O chefe, porra, tu não tem... Porra. Eles botam um super chefe, que botam um monte de estratégia especial. Meu Deus, velho. Ele quer reclamar de Orochi, do Corfo 97. Pra mim é justo, aquela porra. Porque o time do Neo Face 100 é difícil pra caralho te matar, velho. Apesar de tudo. Ai, tu porra. Tu falha o dash e já era. Acabou o jogo. Mano, tem que ter muita habilidade com o dedo do... Do Depend, de pom, de tudo. Cara, o jogo é muito difícil, cara. Muito, cara. Dá um jogo feito pra iniciante. Com certeza, velho. Ai, mano, olha só, velho. Eu fiz no dash, cara. Meu Deus do céu, mano. Carriu, velho. Irritante, cara. Isso. O nível de dificuldade é tão grande que ia ser irritante, cara. Irritante. Eu não gosto de jogo assim, não, cara. Não gosto, na moral. É isso que tá, né, gente? Muita gente agressiva. Pô, aqui a pessoa quer jogar jogo difícil, mano. Não, nada a ver, irmão. A gente que joga jogo difícil é gente agressiva pra caralho. Não, nada a ver, irmão. Ah, difícil nada, mano. O cara é um jogo pra me divertir, cara. Não é jogo pra ser, assim, escroto. Jogo escroto, cara. Não é pra ser um jogo escroto. É, pô. Jogo de diversão é isso. É proporcional de entretenimento. Ah, me dá uma raiva de ninguém que fica falando que o jogo tem que ser difícil. Mano do céu, cara. Se vocês querem que eu faça uma crítica quanto mais velho, a velha guarda é isso, mano. Que diz ser velha guarda, né? Eu vejo nem é. É de chiita mesmo. Pô, se vocês pôr, se jogam ficção assim, fica de pôr, de filha da puta, de... de jogador, mano. audiência. Tá de audiência mesmo. Por isso que o jogo é assim. Mano, o cara enfia uma porrada de magia que tu joga por conta da tela, tu não consegue fazer porcaria nenhum. Aí, agora ele aceita quando eu tô sem energia. Ó, mano. Cara, eu tô... Cara, eu não dá, eu sou cansativo demais, mano. O jogo é verdadeiro muito cansativo, cara. Eu joguei muito cansativo, cara. É muito chato, cansativo demais, velho. Eu tô analisando aqui, a parte da jogabilidade é um jogo muito chato, cara. É um jogo chato, chato, chato. Porra, como é que a porra desse porra de ser assistente a essa carreira defende o jogo desse, cara? O melhor trabalho do qual é o Atlético, mano. E o segundo é o Battle Master. Com certeza. Porra, velho. Se isso aqui é fim de carreira, esse jogo aqui, cara. Humoroso. Porra, tu não pode atacar por cima. Tu não pode fazer nada no jogo, cara. SNK, Neo Geo, tem o Mano Salva Xena. Tem o que... Meu Deus do céu. Como é que o Nego deixa provar uma porra dessa? Ah, eu não dá tempo, cara. Meu Deus, não dá tempo, velho. E tenta dar... Tu tenta fazer o dash, falha o dash, cara. Toda hora, velho. Ah, meu Deus do céu. É impossível, cara. Se eu botar uma trapaça aqui... Vou até procurar na internet, mano. Uma forma de botar... Deixar a energia infinita aqui. Não dá, mano. Não dá jogar assim, cara. Opção chique, mod, mano. Final bone dele. Mano... Dash, dash, mais. Não me dá a dash. Só dash é o T-Forte, velho. Porra, todo mundo quer dar dash, 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 dash. Não sai o dash. Muito atraso. Ah, mano. Porra. Porra. Esses arrombados, eu boto a gente no YouTube terminando essas porcaria de jogo aqui, cara. Porra. Deve ter sido certamente separado da mulher, cara. Não, não tem mulher mesmo, velho. Eu estou abandonando você. Sem sexo. Por três meses. Parul, mano. Parabéns. É um jogo desse aqui, pelo amor de Deus. Então, marroco, cara. Não tem nem super cura essa porra, cara. Essa mulher. Porra, cara. Pariu. Me desculpe, eu enjuizinho, mas não está dando não, cara. Estou surtando já. Cara, eu quero ir botar salgado. Bota um jogo ruim de jogabilidade, velho. Caralho, pior que não funciona nem o segurpulo da cara. Que merda de jogo é esse, velho. Eu consegui achar um jogo pior que eu chamo o A-Sesson do 3D0, eu acho. Caralho, mano. A fechada perto de segunda aqui não é nada, mano. Rapaz, onde joga o cara? É, grande parte que atrapalha esse jogo é a jogabilidade dele. E é horrorosa, velho. Então não consegue, eu preciso fazer o tempo certo, ó, caralho. Ó, tá merda. O cara não para de atirar, mano. Não tem como. Porra, pelo amor de Deus, velho. O boneco não para de atirar, mano. Não para de atirar, farebal, mano. Não para de atirar, farebal. Porra. Olha, maluco. Não dá pra ficar calmo assim, não, cara. Não dá nem pra parar de falar palavrão. Não tem como, cara. Olha isso. Porra. Ah, ainda bem que eu não tenho máscara. Porra, velho. A dificuldade para dar dois toques na hora que o áudio começa. Sofrimento, cara. Não dá, mano. Porra, um bagulho é muito chato. Ai. Não, amor do céu. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Caraca, parece que 60 segundos demora, é muito difícil, cansativo, não cansativo, chato. Olha as horas, acho que tem 4 horas para terminar esse jogo, não dá não, caralho, que jogo da porra, pelo amor de Deus, tchau jogo, tchau jogo, meu Deus, chega dessa merda, caralho, um jogo dificílimo, muito difícil, cara. Não, 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 não. Não tem nem mulher, cara, na moral, não tem mulher, não tem mãe, não tem nada, não deve nem gostar da vida, caralho, esse jogo é muito chato de jogar, tá maluco. Não sei como ele é no contra, mas o CPO é muito chato, caralho, nem me divertir nesse jogo, cara, muito chato. Porra, Renaná, que fechou, maluco, trabalho tá lá no teu cu, mano, porra, é difícil pra caralho, porra. Então ele fica defendente esse jogo, ele ficar reclamando qual é atleta, mano. Qual é atleta, é perfeito, cara. É o teu melhor trabalho, aceita, cara. Maluma, cara, é tão chato, cara, eu não consegui nem jogar na live, cara, não aguentei, cara, o jogo é muito difícil, cara. Entendi, é difícil de passar mal, cara. E, Irak Fujimoto também fez parte da voz do jogo, interessante. Pô, desculpa, Irak, mas cara, é muito, é porque eu acho que, talvez seja do trabalho que ele trabalhou do início ao fim, né, os poucos trabalham do início ao fim, né, pode ser por isso que ele tem esse carinho, o jogo, mas cara, o jogo é muito, caralho, é complicado demais, cara. Eu, particularmente, prefiro, eu prefiro a geração dos jogos de novo que não tem como, mano, eu prefiro mais essa geração mesmo. Tudo bem e tal, teve essas revoluções negras, né, que existem hoje, mas assim, eu prefiro mil vezes, cara. Um jogo, assim, estilo casual, etc. Fica com esse som de ambulância no fundo, né, cara, mas é foda, cara. Fica com esse som de, cara. Ai, jogo difícil da porra, mano, da moral. Ah, tá, eu tenho que escrever meu nome agora. Cara, mas... Ih, não deu tempo. Ai, Deus do céu, mano Que jogo que foi que eu joguei esse Que joguinho Ai, que cara Ai, que inferno, hein, mano Fez um jogo difícil pra caralho Puta que mil pariu Porra Porra Porra